Olá a todos que nos acompanham. O IMA faz alerta para vacinação contra a brucelose. Os produtores mineiros que possuem no rebanho fêmeas de bubalinos e bovinos de 3 a 8 meses precisam vacinar os animais até o dia 31 de dezembro de 2021. A medida é obrigatória e deve ser cumprida todo ano a cada semestre. A vacinação contra a doença deve ser rotina em todas as fazendas, independente do perfil produtivo, seja nas propriedades leiteiras ou de corte. Todas as bezerras precisam ser vacinadas para estarem protegidas contra a doença. O governo de Minas Gerais, por meio do CINFRA e com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, publicaram no dia 15 de dezembro os primeiros editais de concessões rodoviárias. Com um total de 1,1 mil quilômetros, as vias estão localizadas no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. Além dos lotes do Triângulo Mineiro e Sul de Minas, o programa de concessões rodoviárias é composto por mais quatro trechos, cujos editais serão publicados em 2022. Eles estão localizados entre os trechos de Varginha e Furnas, totalizando 432,8 quilômetros. Os trechos de Lagoa da Prata e Tapecirica, totalizando 442,9 quilômetros. O trecho de Arcos a Patos de Minas, totalizando 231,3 quilômetros. E em São João del Rei, totalizando 452 quilômetros. Atenção, população de Alfenas. Estão disponíveis nos PSF Santos Reis, Alvorada e Salão Paroquial da Igreja Aparecida, as doses de reforço da Janssen. Raíssa Ferreira, para o Informa Alfenas. Raíssa Ferreira, para o Informa Alfenas.